Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete A gente já vai começando o plantão desta sexta-feira Finalmente chegou a sexta-feira Como está sendo aí o seu início de final de semana né Espero que esteja bem, tá? Vamos para os destaques de hoje Bandidos rendem vigia, assaltam canteiro de obras Na região, quase seis quilos de drogas Foram apreendidos na SP340 pelo TOR da rodoviária Homem de 38 anos é detido com pistola 380 Pela Dizy em Casa Branca Esses são os destaques de hoje Eu te convido a conferir com a gente Depois do intervalinho rapidinho, eu estou de volta Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Perpétuo socorro com auto peças Acessórios, funilaria e pintura Tudo em acessórios Para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3, 6, 6, 5, 15, 80 Perpétuo socorro com auto peças Em Mocorca Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Bom a gente já volta do intervalo de hoje Pelo menos quatro criminosos renderam um vigia Lá na cidade de Ribeirão Preto Gente, um canteiro de obras Eles assaltaram esse canteiro de obras E olha as imagens que impressionantes De movimentação dos criminosos As imagens das câmeras de segurança Mostraram o momento em que os rapazes Invadiram o depósito e pegaram muitos objetos A ação durou pouco mais de dez minutos Quem tiver informações sobre os bandidos Pode denunciar para a polícia É importante essa denúncia da população Faça a sua parte Se você puder, tá bom? Faça a sua denúncia O caso será investigado A gente tem as imagens que circulam aí E olha as imagens, gente Na tranquilidade os criminosos invadiram E estão botando a panca aí Para levar tudo que vê pela frente, né? A gente mostrou ontem o crime aqui em Mococa, né? Naquela joalheria Loja de semi-joias, de pratas Infelizmente mais uma loja foi vítima Desses criminosos aqui na região E ó, vamos falar de uma paulada No tráfico de drogas Na SP-340 Quase seis quilos de drogas Foram apreendidas aí Pela polícia A equipe Tó Foi A equipe Tático Ostensivo Rodoviário Realizou essa importante apreensão Na SP-340 Na rodovia governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, tá? Segundo as informações Durante patrulhamento de rotina Os policiais observaram Um veículo Fiat Argo Transitando em baixa velocidade Quando a polícia chegou perto Os criminosos aí Se desesperaram, né? E aceleraram o carro Aí foi um motivo Para a polícia Conseguir aí Pegar esses suspeitos, tá? Após a abordagem ao veículo E uma busca minuciosa Eles encontraram duas sacolas No porta-malas, tá? Tinha uma grande quantia de drogas Ali no local Ao todo Foram apreendidos 1.560 Ependorfos de maconha Prontos para o uso 840 tubos De maconha prensada 280 tubos de crack 280 tubos de skank E 155 Microtubos de cocaína, tá? Totalizando aí 5,7 kg Quase 6 kg De drogas Que foram apreendidas Além das substâncias ilícitas, tá? Os policiais encontraram Uma continha em dinheiro Tinha 631 reais em dinheiro Os dois ocupantes do veículo Foram presos em flagrante Pelo crime de tráfico de drogas Encaminhados para Jaguariúna, tá? Para o presídio Para a delegacia, perdão Para as providências necessárias Olha a quantidade de drogas apreendidas Que a gente mostra pra você Foi realmente Uma paulada aí No tráfico de drogas Feito pela equipe Da polícia militar rodoviária Equipe TOR Tático ostensivo rodoviário Parabéns a esses guerreiros aí Que estão todos os dias Nas rodovias Lutando Contra o crime organizado, né? Parabéns aí Os policiais Tá? E ó, o homem foi detido Com uma pistola 380 Aqui pela Diz Em Casa Branca Os policiais conseguiram Deter Este homem Na manhã Desta Quinta-feira Durante o cumprimento De um mandado judicial De busca e apreensão domiciliar Os agentes da delegacia De investigações Sobre entorpecentes De Casa Branca Chefiados pelo delegado Doutor Wanderlei Fernandes Martins Jr Chefe da Diz Eles conseguiram Prender este homem De 38 anos Na área central De Casa Branca Ele tinha com ele Uma arma de fogo Tipo pistola Calibre 380 Ele recebeu Voz de prisão Em flagrante Por posse legal De arma de fogo E foi conduzido Para a base da Diz Após o pagamento De fiança criminal No valor de 3 salários mínimos Ele foi colocado Em liberdade Para sim responder Pelo processo criminal Olha aí gente Que situação Que a gente mostra Aí pela nossa região É mesmo? Obrigado a vocês Pela audiência A gente vai encerrando O plantão policial de hoje Desta sexta-feira Muita informação Para você Ligadinho Aqui na TV Direta Viu? Qualquer informação Qualquer notícia A gente está de volta A qualquer momento Para deixar você informado Do que está acontecendo Aí pela região Fique ligadinho Na TV Direta Aqui tem muita informação Com qualidade Para você Tá bom? A gente está sempre ligadinho Aqui com muita informação Para vocês Beijo no coração Boa semana Bom final de semana Para vocês Curta sua família Isso é o mais importante A gente se encontra Aí Qualquer dia desses Nossa equipe Acompanhando As viaturas Daquela caminhonete Perpétuo socorro Com áudio peças Acessórios Fumila E a pintura Tudo em acessórios Para picapes E caminhões Autorizada Carpanema Bom atendimento E bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665 1580 Perpétuo socorro Autopeças Em Mocorca Nossa equipe Acompanhando As viaturas Daquela caminhonete O que é 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 que é